Episódio de hoje Amorada Celestial Você já se imaginou no reino dos céus? Certamente, para quem suspira e anseia habitar com Deus, em vários momentos, sua mente viajou até lá E imaginou ainda que por alguns segundos, como deve ser este santo lugar Claro que jamais a mente humana conseguirá mensurar a grandeza dos céus Não existem imagens e nenhuma inteligência artificial que possa representá-la com perfeição Mas, com a fé sobrenatural, a fé que imagina, podemos nos transportar até lá Agora, se você não pensa no céu, há algo muito perigoso acontecendo com você O diabo, desde sempre, trabalha no mundo para distorcer a ideia do céu E tirar das pessoas o interesse de ir para este lugar Mostrando como entediante, uma terra de faz de conta Onde os mortos viram anjos e passam o tempo todo flutuando nas nuvens, tocando harpa E essa estratégia, infelizmente, tem dado certo Pois a maioria da humanidade se imagina apenas aqui Se imaginam viajando para Paris, para Londres e tantos outros destinos Menos para o reino dos céus Uma coisa é certa Ele é real Muito mais real do que este mundo Porém, não tem nada a ver com o céu azul que vemos acima de nossas cabeças Está muito além deste mundo Muito além das galáxias Uma dimensão diferente de tudo o que conhecemos E quem mais deu detalhes sobre ele Foi o próprio Senhor Jesus E o que ele deixou registrado É glorioso Na casa de meu pai há muitas moradas Se não fosse assim Não teria dito Irei preparar lugares para vocês Depois voltarei E os levarei comigo Para que onde eu estive Estejam também O próprio Filho de Deus Preparando lugar para você Tem ideia do que é isso? Uma morada não como esta que vivemos nesta terra Ou o corpo que abriga a nossa alma Que ambos, cedo ou tarde, irão se deteriorar Mas uma morada eterna e permanente Iremos morar junto com o Pai Imagine O reino que Deus preparou para os que se fizeram morada para Ele Que sacrificaram suas vidas passageiras neste mundo Pela vida eterna Este é o reino dos céus Onde tudo é novidade Um lugar que não precisa de sol Porque é iluminado pela glória do próprio Deus Imagine Onde você nunca mais vai chorar Nem ter lembranças das dores passadas Sabe a maior alegria e prazer que você já sentiu na vida? Aqui você provará da totalidade disso Não apenas um instante Um nível máximo de infindável prazer Imagine Andar por ruas de ouro Aquilo que o homem corre para ter na terra No reino dos céus é asfalto Porém as ruas de ouro A coroa As vestes brancas E tantos outros detalhes Pouco nos impressionarão em comparação ao que se resume este lugar Deus está nele Teremos comunhão eterna com o nosso Pai É Ele quem atrairá para si os nossos olhares Por isso vale a pena lutar pela salvação da alma Afinal Entrar neste reino celestial Não é automático É preciso sacrifício total dia após dia Diante do reino dos céus que nunca acaba Tudo se reduz Pense no céu E o deseje todos os dias Pois a consciência da eternidade Lhe fará entender que todas essas lutas Injustiças e lágrimas são temporárias E quando chegarmos ao fim da jornada Aqui nesta terra Ouviremos a mais bela E tão aguardada frase Bem-vindo meu filho Ao reino dos céus Ouviremos a mais bela Ouviremos a mais bela Ouviremos a mais bela